Pessoal, a notícia é muito urgente. A esquerda mira na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e em live, militante do PT fala em destruir Michele. Em uma live que tem circulado pelas redes sociais nesta semana, uma militante do PT diz existir a necessidade de destruir politicamente e guiçar de outras formas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A fala em questão foi proferida pela coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Elenira Vilela. A declaração sobre a ex-primeira-dama ocorreu no último dia 22 de dezembro, em uma transmissão realizada pelo canal do YouTube do site Opera Mundi. A live que teve como tema, 2024, a direita está mais fraca ou mais forte? Contou com a presença do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, e outras duas convidadas, entre elas Elenira. Então, em certo momento, a militante pedista, que foi pré-candidata a deputada federal de Santa Catarina pelo partido em 2018, falou sobre Michele e disse que ela é uma força política em ascendência, com capacidade de comunicações ziões de vezes maior que a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, ela cita a necessidade de destruir a ex-primeira-dama. Ela, Michele, é uma carta-chave. Se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e guiçar de outras formas jurídicas, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Então, ainda sobre a ex-primeira-dama, Vilela diz que ela adquiriu sua capacidade de comunicação, porque foi treinada nas igrejas evangélicas, que, segundo ela, consegue se comunicar de forma eficaz com o público, algo que não ocorre com a esquerda, de acordo com a militante. Bom, desde março de 2023, quando tomou posse como presidente do PL Mulher, Michele tem ganhado espaço no mundo político. Recentemente, uma pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas, postrou Michele como favorita para uma vaga no Senado pelo Estado. A ex-primeira-dama aparece à frente de nomes como o ex-senador Álvaro Dias e Gleice Hoffman. Então, pessoal, em live, militante do PT fala em destruir Michele Bolsonaro. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.